E aí, pessoal de casa, tudo bem? A gente tá aqui no Cinevista. Desculpa, a nona entrevista aqui, então a boca já tá. Já começou, já começou o Cinevito, em especial, o Animal Cordial. Tô com três grandes atores, já entrevistei os três, aliás, na vida, em outros filmes. O Humberto é mais recente, do Paraíso Perdido. O Irandir entrevistei no Tatuagem, há muito tempo, e aí, ano passado, no Festival do Rio, na Premiere. Eu gosto muito do filme, sou fã do Animal Cordial, vi de novo agora, segunda vez, e acho que é melhor ainda assistir segunda vez, porque a gente começa a prestar atenção em outros detalhes. E nesse, conversando com a Gabriela e com o Murilo, eu falei que eu prestei mais atenção em vocês, nos atores, e vocês estão muito, muito bons. Parabéns, são muito bons. É isso, acabou a entrevista. Vocês estão muito bons mesmo, e acho que esse entrosamento que a gente vê de vocês, eu sempre falo desse entrosamento porque eu acho que isso é muito importante para um filme do elenco, e para a gente entender também o processo de como vocês se encontraram e se conectaram para fazer esse filme. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa construção dos personagens, que são personagens densos, tensos, é pesado, mas também tem um alívio cômico ali que passa rápido, mas aí volta já aquela tensão do filme todo. Então, como é que foi estar no Animal Cordial? Posso começar? Bom, primeiro, eu acho que muito do mérito dos atores estarem bem nesse filme tem a ver com a Gabriela mesmo. Ela mesma fala que, se um ator não estiver bem, a culpa é dela. Porque eu acho que é o respeito que a Gabriela tem pela nossa profissão. Ela tem uma generosidade na maneira de como ela apresenta o roteiro, de como ela apresenta o projeto. Ela conhece bem os mecanismos mais profundos dos atores, como nos incitar, como encher a gente de curiosidade. Eu acho que ela tem um amor muito grande pelo ser humano, pelo patético no ser humano, que é uma coisa que eu acho que é muito explorada no filme. Então, a graça que existe no filme é uma graça que vem em decorrência disso. A gente vai aos atos falhos. Então, eu acho que, nesse sentido, a Gabriela orquestrou tudo de uma maneira muito generosa. Ela é muito generosa também na relação dos planos, do que está pegando, de dividir essa inteligência com a gente, para que a gente também possa ser inteligente e render. Porque, muitas vezes, a gente não tem acesso a isso e você vai tentando fazer o negócio sair por todos os poros. Quando você tem isso já delegado, fica mais fácil de ajudar também. E eu acho que o último ponto é essa integridade. Acho que a Gabriela construiu um organismo vivo ali, onde não existem coadjuvantes. Todo mundo tem uma força de estrela. Cada um sabe de onde veio, para onde vai. A câmera poderia acompanhar cada um dos personagens que teria história para filmar. E isso é muito diferente. Eu acho que isso é uma coisa muito diferente, porque você tem um cuidado. Então, as narrativas vão gerando do choque desses astros. A fricção desses mundos que se encontram. Então, isso já é metade do trabalho realizado. Só de você ter todo mundo íntegro ali. É porque é um filme de confinamento que se passa num dia e é fácil de imaginar que dá para trabalhar... Bom, vamos começar a ensaiar todo mundo junto, já que está todo mundo junto sempre. Mas a Gabriela divide de uma forma que, primeiro, ela trabalha com núcleos, com personagens, com atores, para depois botar todo mundo no... E aí a gente fica junto um tempo para entender as diferenças e para entender como aquela existência que já está muito bem construída, que é isso que a Lu falou, você sabe muita coisa que não está no filme. E que não precisa estar, mas que é importante que os atores tenham... Mesmo que os personagens não saibam, a gente sabe de onde vem. Isso está no corpo, isso está na respiração, isso está no encontro com o outro. Então, isso é muito precioso. E tudo isso que a Lu falou, essa devoção da Gabriela ao trabalho do ator, sabe? É lindo de ver e para a gente é um privilégio trabalhar com uma diretora assim. Muito generosa. Eu lembro, quando eu li Jair, que nem era Jair, era um outro nome, mas que tinha alguns traços ali daquele personagem que me meteu a uma figura da minha cidade, da minha infância, que era uma travesti chamada de Jair, que quando passava na rua a gente parava a brincadeira, porque lá vem Jair, causando Jair, sendo admirado ou, enfim, criticada, mas passava de Jair. Quando eu li o roteiro da Gabriela, eu lembrei dessa pessoa que foi tão forte para mim na minha infância, e escrevi essa história e mandei para ela. E, de cara, ela disse, vamos trazer alguns traços dessa personagem, dessa pessoa tão importante na tua memória para esse personagem, inclusive o nome, num retrato de Jair que existiu na minha cidade. Não é isso, mas traços dessa minha memória foram para o personagem. Isso é de uma generosidade incrível. Você passa de ser ator, nesse sentido, para ser também um co-autor, junto com uma diretora como essa. Então, por isso também é mais um elemento para esse íntegro desse conjunto. Gente, vamos só, mas é essa, deixa ele comigo, que de hoje ele não passa, não. Não dá mais para os meninos ficarem presos aqui até tão tarde, não dá. A gente vai se acertar, espera na cozinha. Eu vou esperar é aqui. E funciona super bem, né, acho, todos vocês, e a gente enxerga, assim, esse trabalho da Gabriela em cima de vocês para que crie todo esse ambiente e o que a gente vê também. E no Rio, depois eu estava revendo a nossa entrevista no Rio, a Luciana falou uma coisa que é muito interessante, que esses personagens se revelam, revelam seus medos também, e se revelam quando acontece esse assalto, eles revelam o pior do que eles têm dentro deles, né, e colocam isso em todas as situações do filme. A gente vai conhecendo um pouco de cada, e isso que você fala também de... Daria fazer um filme de cada um, né, claro, para a gente conhecer um pouco mais deles. Vocês tiveram... Qual eram as influências de vocês na hora de ensaiar, ou tinha essa coisa mesmo de sentir o que estava lá acontecendo nessa imersão que vocês tiveram dentro do set? Ó, sentir o que estava acontecendo sempre, né, a gente tentava inclusive manter isso, mas eu confesso que para mim é muito difícil não defender o personagem. Então, quando eu via que tinha algum tipo de ação, a atitude dele, que eu dizia, putz, ele vai fazer isso, vai... Eu discordava, era uma briga interna, assim, eu queria de todo jeito tentar mudar, mas existe uma narrativa aí em prol daquele filme, né, você cede, você faz, mas é tão engraçado perceber isso, assim, que tem a ver com o ego também, né, do artista, tem várias coisas ali dentro. Então, foi um local, acho que um pouco maior do que a sala que a gente está aqui, mas, rapaz, a partir do momento que a gente entrar naquela porta, essas, todas essas causas, tudo isso que você traz era colocado em cena, era trazido, né, tanto a memória quanto eu falei, quanto as sensações que surgiam nesse cotidiano. Eu acho que o pior de cada personagem era revelado, mas o melhor também, assim, eu não sei se... Dá para até perceber que personagem que é o pior... Bom, eu acho que talvez nem pior nem melhor, mas o que tem de animal, porque a gente está acostumado a mostrar o cordial, né? E você perguntou o que que funcionava para trabalhar, para ficar naquele estado. A Gabriela, desde sempre comigo, pelo menos, a gente trabalhou com música. Eu tenho até hoje, assim, no telefone uma lista imensa de músicas que a Gabriela me passou e que era o importante para deixar no estado, na temperatura, na possibilidade de encontro pela música, pelo ritmo, pelo corpo. Então, isso era o tempo inteiro. Eu lembro que acho que de todos os trabalhos que eu fiz, era o fone no ouvido muito tempo. É, a gente trabalhou com a chave do cansaço bastante, né? Eu falei ali na... Pode, vai com fé. O que eu tive mais dificuldade de entender foi como que a Sara fazia essa transição, porque a minha personagem tem uma evolução bem grande durante o filme. E aí a gente pensou muito nisso, assim. Uma pessoa cansada é capaz de tudo. Faz uma escolha ruim, outra escolha ruim, não consegue consertar a escolha ruim que fez e vai fazendo outras escolhas ruins. Então, todo o tempo inteiro eu tentava entrar nesse estado de... Onde a consciência não está muito ligada, né? Ficou ótimo. Parabéns. Não posso mais continuar a falar com vocês, porque estou proibido já, mas parabéns pelo filme. Sucesso para o Animal Cordial. E tem mais aqui, agora, o Animal Cordial no Cinevito. Passa tudo! Passa tudo! Passa a grana do cacho e do coca! Passa a cabeça! Passa a porra do dinheiro, que ninguém está de brincadeira aqui, tio! O que é que está acontecendo aqui? Uma coisa que ela estava dizendo que eu faço coisas que eu não sou ciente de que eu faço. Eu vou dizer uma coisa que ela não é ciente do que ela faz. O ator precisa demais confiar no diretor. Sabe quando a gente percebe que está pronto? Você sabe como é que isso vai acabar? Eu sei.